Eu já fiz muitas homenagens, em paródias e em desafios Mas essa homenagem que fiz vai pra todos os garis do nosso Brasil Mas essa homenagem que fiz vai pra todos os garis do nosso Brasil Acorda cedinho da manhã, pensa em Deus e faz uma oração E vai pra rua pra trabalhar, pois precisa ralar para ganhar o pão Ele trabalha de sol a sol, pra cumprir sua longa jornada Uns varrendo, outros capinando e alguns retirando toda a lixarada Uns varrendo e outros capinando e alguns retirando toda a lixarada Esses profissionais da limpeza merecem toda a dignidade Enquanto nós estamos sujando, eles estão limpando a nossa cidade Enquanto nós estamos sujando, eles estão limpando a nossa cidade Pra encerrar esta linda homenagem, deixo agora o meu elogio Se a gente quer ser alguém na vida, na vida tem muitos desafios O importante é você ser feliz, parabéns aos garis de todo o Brasil Parabéns aos garis de todo o Brasil